Marveline Wills, a Caichiquide, é caso que ele está contra o jefe da Oficina de Ombudsman para evitar a publicação e um raporto com o Esaqui Atraa, tocando o funcionamento de Casi Corçó na Den Haag, e também o funcionamento de emeneza pleno potencial de Esaqui. Parece que o raporto com Alba Martina trata devastador para Wills com a trata de assim de todo para evitar a sua publicação. O Defensor do Pueblo está responsabilizado no Parlamento, e, como tal, seu raporto é baseado em investigação que sua Oficina de Ombudsman trabalha para o colegio aqui. Sabendo que a chance é grande que se o raporto em questão chega ao Parlamento que o Esaqui Lómbica Público emeneza pleno potencial de começar um caso para pagar a publicação. O abogado de Wills trata de convencer a Corte que Alba Martina não tem autoridade para publicar o raporto. O Defensor do Pueblo é abogado que demonstra com a responsabilidade de um Ombudsman que trabalha Jopileu. Na final, a Corte decidiu o seguinte. O Ministro Plenipotenciário Marveline Wills não está acessível de sua exigência contra o Defensor do Pueblo, Alba Martina, pese a Corte rechazar a Esaqui. A vez, tem de pagar o gasto para ganhar o processo. Partilhe Notícia Informa, Franklin A.Z.